Oh, que massa! Como se faz feio ali? Como se faz? Como se faz? Tudo estava preparado para dormir. Onde estou? Onde estou? A cidade eternal sem fim. Onde estava? Onde estava? A cidade também Quer que Theatre Não tenha HandsII Ver傷 a vida A一定要 Ver傷 a nossa vida Onde está andata eu posso ouvir vem eu me receio por ti para sempre e vem com o meu Senhor em mim em frente e em frente pareço nascer em frente onde nós haverá nós juntos vamos cantar com o meu Senhor vem me serei eu morarei com o meu Senhor o meu Senhor não eu não 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 eu não não Parabéns, ouvintes e amores Deus te faz o nosso fim Vem, meu filho, e serei por ti Há sempre que me reconvenciou Parabéns, ouvintes e amores Parabéns, ouvintes e amores Vem, meu filho, e serei por ti Vem, meu filho, e serei por ti Vem, meu filho, e serei por ti Há sempre que me reconvenciou Há sempre que me reconvenciou